Caralho Eu tô perdido com os filhos no traseiro do meu mar Amor, eu vou mandar um olho pra tu te buscar Espírito, eu tô matando Aposto, mas onde eu te vou? Ah, 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 eu tô no meu momento Chama por mais caro do ele Virou até aqui Pra virar a foto e sorte de conforto Aceita que ninguém viu nada pra nós Mas tava chorando e ninguém viu Vem, eu vou rapar Vem, eu vou rapar Vem, mas em marido, eu vou te levar Quando chora da polícia quero ver esses cachorros do Eu tô perdido com os filhos no traseiro do meu mar Amor, eu vou mandar um olho pra tu te buscar Eu me vendeu com prata e ouro Aposto, mas onde tá o tijolo? Ah, 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 eu tô no meu momento DJ, ele se é da chazinha Mais caro do ele Virou até aqui Pra virar a foto e sorte de conforto Aceita que ninguém viu nada pra nós Mas tava chorando e ninguém viu assim Vem, eu vou rapar Vem, eu vou rapar Se você fazer de medo No cùng de Project Vem, eu vou princípio Eu vai rapar Se eu for mais caro do ele Virou até aqui Pra virar a foto e sorte de conforto Aceita que ninguém viu nada pra nós Mas tava chorando e ninguém viu Vem, 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 vem No chão da polícia quero ver esses que chacredor Eu tô perdido com os que eu vou prazer o teu bar Amor, eu vou mandar um helicóptero te buscar